Ocai, é 30 segundos pra você devastar a mente da Levinsky Tira como próxima Zona Eclas Não recomeça, sem maldade, pode desmontar e ir embora Tchau, 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 tchau Vem geral, que dia? Vô, 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 vô Pra todas vir na primeira e pra todas cobras da peste ou diga Zona Zona! 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 As páginas por mês e pra todas cobras da peste ou diga Zona Zona! 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 Ocai, vô, 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 vô Tô rimando nessa batida, cada rima que eu ponho, coloco minha vida Por isso vou ser destruída, bicho, pê, eu desbatalho em vice E me tontasa, é missão cumprida Realmente, agora, deu para entender? Agora, cê vai entender o que é no momento Eu cresci hoje, eu sou maior que você Mas também não é só na altura, também vai ser no talento É foda, não, é visque do cabelo azul Eu tô na zona leste, mas eu vim da zona sul Agora eu vou ter que bater, cê veio de rosa Você não é Barbie, eu menina poderosa Então calma, que o beat acabou Assim como a vida da MC na frente que não tem o flow Eu não tenho flow, sério mesmo, mano Você é sereno, cê cresceu, mas eu te gosto desde pequeno Cê falou que tem mais talento do que eu Só que na verdade eu te gosto, cê não percebeu Eu não sou a Barbie, mano, nessa daqui vou além Eu tô de rosa, de preto, tô de luto pelo quem? E aí, nada conta e você é fuma Já fez isso que te bate nem de criança Por isso que agora você se acostuma Que é bater de frente, falar no flow Que não tem patente Só que você sabe que na irmã mano Você não foi inteligente Você falou que ia E vai bem pra frente e vai voltar pro capitão Porque você não tem patente Fraco Caixão Dá hora de bater de novo, satisfação Vamos lá, hein Barro E quem gostou das rimas de OK Barro Quem gostou das rimas de Nenisque Nenisque, um azer e tudo que vai DJ Marcele Já vamos pra cima com a minha satisfação Daqui na Leste de novo, certo? Muita gostosa das energias daqui, mano Pode passar Aquele grito pescado O que você chega Tira em talarigo, pica homofóbico Fogo em racismo e madeirado em direto Vem Matosicar no tre um Vem Matosicar no tre um Tira em talarigo, pica homofóbico Fogo em racismo e madeirado em direto Vem Matosicar no tre um Emagre A liberdição Bota aí no caralho PMadBl Tá bom caixão, vamo rimar sério, por isso que agora eu penso Cê pode ser mais talento, só que eu sempre tive mais esforço Diferentemente quanto a minha mente e a mente, mano, cê é ridículo Se eu não tivesse nenhum talento, como eu seria tudo de título? Hoje em dia eu boto minhas caras, eu sei que você é bom de rima Só que uma coisa que eu te digo, meu parceiro, cê não subestima Porque no final de tudo, mano, cê sabe o que eu faço com a vida Você traz a vida no freestyle e eu trago sua morte junto com a batida Não vai entender, não, cê vai arrumar, que eu de novo vou te bater Começa a me respeitar, senão agora cê vai aprender Ô moleque, cê não entende que no final de tudo eu bato no improvisado Cê vai aparecer no meu filho, vou te bater pra deixar de ser mimado Beleza, eu admito que você é uma emissia esforçada Mas aprendo uma coisa na vida, esposo sem estudo jamais será nada Ô minha amiga, realmente, agora eu vou ter que bater você Cê tá de luto pelo quê? Mas depois que eu bater você Quem fica de luto por você? Ah, deu pra entender? Agora eu vou ter que matar Ah, realmente, eu tenho talento, mas eu nem preciso me esforçar É, realmente, você tem título, mas eu não vou ser freguês Você tem título, eu respeito na história Mas agora a receita chegou a minha vez E agora vai ser minha vez Que aí soube a Barbie Mas agora quando eu tô rimando eu sempre faço o meu freestyle Sem papo de caixão Aí, eu sou mais inteligente Cê veio trazer minha morte na batida A sua vai vir, naturalmente Tá bom Bárido quem gostou das rimas de Nevisky Bárido quem gostou das rimas de Okoy 3 a 0, tem que ter de mão Suave, tem que ter de mão Então é 2 a 0, Levisky Mas é esse, não é de multidão Para o Kool 3 a 0, Levisky Para o Kool